Item 5, processo artigo 8.500, 65.19, 2012, 39. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas em face do AI 1005 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da verificação da implantação das obras do plano de modernização de instalações de terres sistêmicos nas solicitações Furnas, Mascarenhas de Moraes, escrito Luiz Carlos Barreto. O diretor relator, doutor José de Rosa, informa que a pedido de sustentação é real. Nos dias 23 e 24 de maio, a SFE fiscalizou Furnas com o objetivo de verificar, entre outras coisas, a implantação das obras do plano de modernização de instalações de interesse sistêmico, PEMIS, em as subestações Furnas, Mascarenhas de Moraes, Estreito e Luiz Carlos Barreto de Carvalho. Objeto das resoluções 758 de 2006, 1523 de 2008, 1814 de 2009, 2040 de 2009 e 2376 de 2010. No caso, na ocasião, foram registradas quatro constatações, três não conformidades e uma determinação, constando o relatório de fiscalização RF Furnas, nº 11 de 12, integrando o termo de notificação nº 198. Após a análise da manifestação de Furnas, em face ao referido TN, a SFE decidiu lavrar o alto de infração 1.005, por meio do qual aplicou penalidade de multa no valor total de pouco mais de R$ 6 milhões, conforme o discriminado. Então, para não confirmar a N1, descobrimento da subcláusula, da segunda subcláusula, da cláusula quarta, do contrato de concessão, ao não contemplar no CCT a situação das novas configurações do setor de 138 da substituição Furnas, Mascarini e Moraes, um valor de R$ 61.000.00. A N1, também tinha mais um ponto, não atenderam o prazo de 17 de setembro de 2010 para substituição do sistema de telecomunicação para teleproteção da LT Furnas-Pimentos, circuito 1, autorizado pela resolução 1.523, uma muda de R$ 957.000.00. A N2, não atenderam os prazos estabelecidos pela resolução autorizativa 1.814 para troca de equipamentos superados na subestação Furnas, Luiz Carlos Barreto de Carvalho e Mascarini e Moraes, aqui o valor de R$ 2.700.000.00. E a N3, não atenderam aos prazos estabelecidos pela resolução de 2040 para troca de equipamentos também superados nas subestações Furnas. Aí são duas, na verdade são duas resoluções, cada uma tratava de alguns equipamentos, também com R$ 2.400.000.00. E contra a referida decisão, Furnas interpôs recursos administrativos mediante ao qual pleiteou em síndice a revogação de multa imposta ou a redução do seu valor, levando-se em contos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E no exercício do juízo de consideração, a CFE resolveu cancelar a penalidade referente à não conformidade de nenhum, que implicou na redução do valor da multa para pouco mais de R$ 6.200.000.00, conforme o despacho R$ 1.662.000.00, de 27 de maio de 2014. E na sessão de sorteio público de junho de 2014, o assunto foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Nemia Simões da Silva, representante de Furnas Centrais Elétricas. Bom dia. Bom dia, diretores. Bom dia, senhores. Eu queria pontuar especificamente na complexidade de execução, e eu vou tomar como, dessas substituições, vou tomar como exemplo a substação de mascarenhas morais. Mascarenhas morais, nós tivemos uma primeira resolução que determinou que Furnas instalasse um banco de 400 MVA, e foi ele que superou todos os equipamentos do C-38KV. E essa resolução, que a 1814, falava da substituição dos equipamentos de disjuntores, seccionadoras e T6 do pátio de C-38KV. Também, por essa superação, a gente precisava substituir os equipamentos, os disjuntores e seccionadores e T6 dos vãos de máquina. E, logo depois, veio uma nova resolução que tratava do segundo banco de transformadores de 400 MVA, que também determinava que a gente modificasse o arranjo do setor de 138KV, que é do atual principal de transferência para a barra dupla 4-chaves. E a 1814 também falava do novo vão para a Franca III. Então, a gente passaria desse arranjo para esse arranjo um pouco mais complexo na mesma área, porque a gente não podia expandir a área, porque a gente não tinha como expandir, porque a gente estava limitado entre o rio e a montanha que tem logo ao lado. Esse era o arranjo. Então, num primeiro momento, a gente teve que criar uma nova barra. E, para criar essa nova barra, a gente teve que montar uma nova linha de pórticos e demolir toda essa linha de pórticos existentes, com esses disjuntores, para poder criar o espaço para fazer essa barra. E isso foi feito, e foi uma série de desligamentos. E a gente teve, num período-chave, que é entre novembro e maio, a gente tem dificuldade por conta de atender ao sistema naquela região de desligamentos. E a gente enfrentou várias dificuldades construtivas nessa execução. E a gente, inclusive, teve que fazer esse muro de arrimo para permitir essa ampliação. E só a partir daí, depois dessa barra pronta, a gente construiu um novo TAI, que permitiu a gente passar para esse TAI cada vão, e em cada etapa da obra a gente ia reconstruindo o vão, já que a resolução do segundo banco pedia que a gente mudasse o arranjo para barramento barra dupla 4-chaves. E a gente foi, para e passo, fazendo isso até o momento que a gente instalou o primeiro banco. A partir desse primeiro banco, a gente conviveu um tempo com duas subestações. Uma barra dupla 4-chaves e a outra ainda no arranjo antigo. Nessa foto a gente pode ver, aqui mais à esquerda, o arranjo novo já com as duas barras e aqui o arranjo antigo. E o que eu queria demonstrar é que a gente não tinha como conviver, a gente não tinha como simplesmente substituir os equipamentos. A gente tinha que refazer cada vão e isso demandou tempo. E isso seguiu, para e passo, a cada vão até o final. Isso aqui é uma foto para a gente reforçar a dificuldade de trabalhar mantendo a alimentação, as cargas existentes, mas com o espaço exíguo que nós tínhamos. E isso seguiu até a energização do vão de cipó. Hoje ela está operando já a barra dupla 4-chaves. E eu só queria pontuar nisso aí e mostrar essa dificuldade. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em fase do alto-inflação 1005 de 2014. Essencialmente por conta de descumprimento de prazos de outorgas, dado que a non-conformidade N1 que dizia respeito ao CCT já havia sido cancelada pela própria CFE, o enquadramento aqui foi todo no artigo 6º da resolução 63, Procuradoria opina pela manutenção do alto-inflação. Inicialmente verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo regulamentar de 10 dias, portanto deve ser conhecido. Faço então a análise de manifestação de Furnas com relação à penalidade que foram mantidas pela CFE, quais sejam as multas referentes às não-conformidade N1, N2 e N3. Quanto a N1, se refere ao descumprimento do prazo de 19 de 10 e 17 de 9 de 10, para substituição do sistema de telecomunicação e teleproteção da LT Furnas-Pimenta, circuito 1 autorizável à resolução 1523. Segundo afirmou Furnas, a modernização dos equipamentos de teleproteção da LT Pimenta Furnas-Circuito 1 está vinculada à modernização dos relés de proteção. Assim, salientou Furnas que a substituição dessa teleproteção só foi possível após a conclusão da modernização do sistema de controle da SE Pimenta, de propriedade da CEMIG, quanto então os desenhos correspondentes foram por ela liberados, permitindo assim o início do serviço da referida LT. Acrescentou Furnas que, após solicitação operadora nacional do sistema, permitiu o desligamento da LT Furnas-Pimenta, circuito 1, no período de 17 de 2 a 14 do 4 de 14, para a instalação dos novos relés de proteção e dos novos equipamentos de teleproteção. O descumprimento do prazo de 24 meses, estabelecido pela resolução em controverso, por ocasião da fiscalização, o atraso correspondia a 824, a razão pelo qual restou caracterizada a infração estipulada no inciso 12, art. 6, da resolução 63. No entanto, o escopo do serviço de modernização da referida teleproteção consistia em atividades no vão de conexão dessa linha, tanto na SE Pimenta, de propriedade de Furnas, quanto na SE Pimenta, de propriedade da CEMIG, forçoso reconhecer que, de fato, Furnas dependia da CEMIG. Em outras palavras, a liberação do vão de conexão da LTE na SE Pimenta envolvia também fatores não gerenciáveis por Furnas. E, nesse sentido, reduzir a multa aplicada em 50%, no meu entendimento, é medida aderente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E, por oportuno, merece destacado que o serviço for concluído em 14 de 4 de 14. Isso é importante ressaltar que, na verdade, não dependia só dela. Ela teve um... Embora que nós conversamos bastante para saber se... Por que ela não conseguiu adiantar com a CEMIG? E ela disse que a CEMIG não disponibilizou todo o material que ela precisava para ter realmente ciência de como ficaria essa modernização. Então, ela não tinha total conhecimento do que estava... Como que ficaria aquela subestação, para ela poder fazer a modernização. E, dessa forma, por isso que eu fiz uma redução da ordem de 50%, na verdade, dividindo mais ou menos a responsabilidade, tá? Foi bem assim. Quanto às não-comunidade N2 e N3, referendo ao descobrimento dos prazos estabelecidos na resolução de 1814 e 2040, para a troca dos equipamentos superados nas subestações Furnas, Luiz Carlos Barret de Carvalho e Mascarende de Moraes, eu acho que ele apresentou bem Mascarende de Moraes, mas também ele teve nas outras duas. O descobrimento dos prazos estabelecidos na resolução de 1814 é também controverso. Para as obras constando na resolução de 1814, considerada a data em que Furnas foi notificada pela fiscalização em 19 de 12, os atrosos nas obras de Furnas, Luiz Carlos Barreto e Mascarende, eram de 719, 688 e 750 dias, respectivamente, para as obras constando na resolução autorizativa nº 2040, havia um atraso que superava 400 dias. Assim, diante desse cenário, não há dúvidas de que a infração tipificada no inciso 12 ficou devidamente caracterizada. E no que diz respeito à dosimetria da multa adotada pela CFE, para essas não conformidades, Nintendo também merecer serviço, se não vejamos. A recorrente chama a atenção para o fato de que as subestações e encomendos são, na realidade, subestações de usinas hidrelétricas, que também passavam por processo de modernização de máquinas e instalações. Assim, para adequação de todo o pádio ao novo nível de curto-circuito requerido para cada site, foi necessária a substituição de todos os vãos de máquina modernizados. Portanto, como os serviços são executados vão a vão, e em fase da independência entre os serviços e impactos advindos do atraso da modernização, foi refletido no cronograma executivo da substituição. Ainda sobre o assunto, Furnos destacou o volume de serviços envolvidos, pois somados os equipamentos solicitados pelas resoluções com os necessários à mudança nos vão de máquina, ela tratou a substituição de 43 disjuntores, 141 chaves seccionadoras e 41 transformadores de correntes. Ou seja, praticamente refez os pátios que ali tiveram que trabalhar. Ele mostrou bem claro na substituição de mascarenhas a ordem de grandeza dos serviços que tiveram que ser feitos. Ademais, a recorrente observou que as usinas Furnos, Luiz Carlos Barreto e Mascarenha de Moraes, com aproximadamente 3 mil megawatts, representam dentro do Sistema Interligado Nacional um importante papel, não só pela elevada geração, mas sobretudo pela localização geográfica próxima aos grandes centros de carga. Assim sendo, Furnos ressaltou que há restrições severas por parte da operação do SIM para qualquer desligamento entre os meses de novembro e abril, meses de elevada exploração do recurso da bacia do Rio Grande, importante para a estabilidade e regularização dos níveis dos outros elevatórios do sistema. Notou no ponto forçoso a reconhecer que o fluxo de energia entre subsistemas dificulta a execução de determinados serviços, diante da impossibilidade de se efetuar desligamentos em determinados períodos. Porém, não se pode atribuir todo atraso em função desse fato. Afinal, conforme observou a SFES, concessionária deve sempre trabalhar considerando esse cenário de se submeter às regras operacionais estabelecidas aos procedimentos de rede. Contudo, essa questão deve ser adequadamente considerada como atenuando na fixação da dosimetria. Outra questão é que algumas obras constantes mencionadas na resolução foram atendidas no prazo, como é o caso da substituição das proteções da LT 345, Furnas Mascarenhas, e da LT 345, Furnas Luiz Carlos Barreto de Carvalho, bem como da instalação da proteção de base adaptativa nas substituações de mascarenhas de Moraes. Não entrando, observa-se nos autos que a SFES, embora tenha reconhecido esse fato, considerou equivocadamente os dias em que Furnas antecipou tais empreendimentos como dias de atraso. Esse equívoco certamente contribuiu para a fixação da dosimetria por parte da SFES. Assim, à luz dos princípios da proporcionabilidade e razoabilidade, e considerando que não foram identificados danos para o sistema elétrico e nem eventuais vantagens oferidas pela condicionária, conforme reconheceu a SFES, afigura-se também adequada a resolver em 50% das penalidades aplicadas decorrentes da não conformidade N2 e N3. Concluir assim, portanto, que o total da multa aplicada para o óleo de infração, R$ 1.005,00, fica reduzido para R$ 3.139.380,62, conforme discriminados aí nessa tabela abaixo. Eu acho que é importante colocar que, eu acho que em casos como esse, de superação de nível de curto, que envolve usinas, o prazo, quando for estabelecer o prazo, na verdade as áreas de regulação, tem que observar muito bem isso daí, a dificuldade, porque às vezes você coloca um prazo de 24 meses e não tem como fazer, porque você envolve desligamento, além da usina, você está desligando a subestação também. Então, se torna muito mais complexo, eu acho que é muito mais difícil, é uma subestação e um empreendimento existente, você está fazendo adaptação dentro dele, substituição de equipamentos, isso sempre é muito mais difícil do que você construir uma obra nova. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto por furnos em face ao da infração, R$ 1.005,00, para no mérito dar-lhe parcial o provimento, e por conseguindo reduzir a multa originalmente aplicada, para R$ 3.139.380,62, valor esse que deve ser recolhido com conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Eu gostaria só de fazer uma observação. Primeiro, é perceptível a dificuldade que a empresa teve para fazer esse serviço, toda vez que você faz serviço com instalações generalizadas, tem essa dificuldade. Mas aí, eu destaco o que o diretor Jorosa colocou, talvez o problema está no início, quando foi definido o prazo. E aí, a empresa tinha essa informação antecipadamente. Na hora que ela tem um planejamento das suas atividades, e se tratando de fazer intervenção e instalação analisada, ela poderia recorrer a esse prazo. Então, acho que nesse caso aí, todo mundo tem suas razões. As razões da SFE, na hora que verificou que não foi cumprida a resolução, consequentemente, aplicou adequadamente. E eu também destaco a sensibilidade do relator, entendendo que, face às dificuldades que foram encontradas, e aí, no seu voto, ele dá uma redução em 50%. Então, por isso que o problema está na minha avaliação no início, quando foi definido o prazo da resolução. Isso podia ter sido visto também pela empresa, no sentido de verificar que esse prazo era insuficiente para fazer uma atividade com um grau de dificuldade, que é trabalhar com instalações generalizadas. É por esse motivo que eu entendi que não podia ser descaracterizado o autoinflação. Eu acho que ele está bem caracterizado, eu acho que a SFE não fez nada errado. Então, como teve esse problema lá atrás, como você bem ressaltou, eu acho que a penalidade tem que ser mantida. Para outros casos, se houverem, eu acho que as empresas têm que fazer exatamente isso, contestar esse prazo de execução em função da dificuldade. Eu também só reforço essa minha percepção na mesma direção. Eu acho que nós aperfeiçoamos o processo, inclusive, de autorização, até uma sugestão do diretor Reiv, que está em prática, para oportunizar o agente, não só a questão do valor, do investimento, da RAP, mas também do prazo. E nos processos de licitação também, já avançamos bem na questão de refletir com mais realismo os prazos que são necessários. Agora, realmente, o importante é definir bem na hora da autorização, porque a partir daí, eu acho que os prazos têm que ser observados. Quando que são contratados ou autorizados, discutir lá na hora da definição do prazo, mas depois no cumprimento, porque o não atendimento de prazo gera os transtornos que a gente sabe e que temos convivido com muita dificuldade no setor elétrico essa questão de não observar os prazos das outorgas. Então, eu acho que essa alerta, no sentido de que os agentes devem estar sempre atentos na hora que definir o prazo, se não conseguirem o prazo lá na origem, entra com recurso, questionando o prazo, para que ele seja melhor definido, para que a fiscalização faça, como foi aqui comentado, o papel correto de que é cumprir, cobrar o cumprimento dos prazos estabelecidos. Agora, com relação aqui à dosimetria, eu acho que também concordo com a proposta do relator. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto por Furnas em face da autoinflação 1005-2014 da CFE, de 3 de fevereiro de 2014, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, por conseguinte reduzir o valor da multa para R$ 3.139.370. Próximo item.